Patrulha Canina Skye Levante e brilhe Acorde seu filhote movendo seu dedo de um lado ao outro Bom dia! Está na hora de te preparar para a diversão Filhotes têm tarefas todos os dias, iguais a você Vamos começar! Clique na imagem azul da tigela de comida para alimentar o filhote Um café da manhã saudável vai me ajudar a ficar preparado para o dia Use o dedo para arrastar a tigela de comida da esquerda para a direita Para pegar a comida que cai A tigela está cheia! Hora do café da manhã! Isso estava gostoso Está na hora de escovar os dentes do seu filhote Clique na imagem da escova de dentes Clique na escova de dentes na pia para começar a escovar os dentes do filhote Arraste para escovar para frente e para trás Arraste para escovar em círculos Arraste para escovar para cima e para baixo Você conseguiu! Limpou cada um dos dentinhos Bem dentinho e brilhante Hora de lavar as patas dos filhotes Clique na imagem azul das patas dos filhotes Vamos passar as patinhas dos filhotes na água para ficarem molhadas Clique no dispenser de sabão para ensabuar as patas dos filhotes Uau! Veja quanta bolha! As patas parecem limpas Vamos enxaguá-las agora Hora de secar Clique na toalha e arraste para frente e para trás nas patinhas Esse filhote precisa de uma boa escovada Clique na imagem da escova de pelos Clique na escova de pelos na pia para começar a escovar o pelo do filhote Clique e arraste a escova sobre o pelo bagunçado do filhote Clique e arraste a escova sobre o pelo bagunçado do filhote Clique na luz Achei muito bom E elas são ótimas Antes de colocar a roupa, vamos conferir o clima Clique na porta para abrir e olhar lá fora Acho que vai ser um dia quente e ensolarado Clique na imagem azul da roupa para abrir o guarda-roupa Esse filhote precisa se vestir para hoje Clique na seta para ir para a próxima atividade Estou bonita! Você conseguiu! Esse filhote está pronto para a ação! Agora é hora de ir para o farol para pegar nossa missão Clique na imagem azul do farol Hoje é o grande concurso de Chili Anual Mas o fogão do Sr. Porter explodiu E agora tem Chili nas paredes e no chão da cozinha do café dele Você precisa dirigir até lá e ajudá-lo a limpar a bagunça Para ele cozinhar o Chili no estilo dos Cowboys Certo! Vamos para o luar! Vire à esquerda! É esse caminho! Bom trabalho! Vire à esquerda! Vá em frente! Agora já está perto! Está dirigindo bem! O que é aquilo à frente? Tem alguém na beira da estrada! Uau! É a galinheta! Clique na galinheta para colocá-la em sua coleção Você conseguiu! Colocou uma nova galinheta na sua coleção Há muitas galinhetas diferentes Tente achá-las e colecionar todas Vá para a tela de prêmios para ver todas as galinhetas em sua coleção Vá em frente! Agora já está perto! Está dirigindo bem! Que ótima limpeza, filhote! Agora o Sr. Porter está cozinhando de verdade Vamos brincar um pouco antes de dormir Arraste o disco voador para lançar o filhote Isso foi legal! Hora de separar para adantar e dormir Clique na seta para ir para a próxima atividade Dê um banho de espuma no filhote antes dele ir dormir Clique na imagem azul da banheira para dar um banho Dê um banho de espuma no filhote antes dele ir dormir Dê um banho de espuma no filhote antes dele ir dormir A sujeira desapareceu! Agora clique nas bolhas para estourá-las A sujeira desapareceu! Muito bem! Todas as bolhas sumiram igual a sujeira Clique no secador de cabelo para secar o pelo do filhote Clique na seta para ir para a próxima atividade Clique na seta para ir para a próxima atividade Clique na seta para ir para a próxima atividade Banho de espuma é legal! Clique na imagem azul da tigela de comida para alimentar o filhote Foi um dia puxado e esse filhote está com fome Use o dedo para arrastar a tigela de comida da esquerda para a direita Para pegar a comida que cai A tigela está cheia! Hora do jantar! Clique na imagem azul da roupa para abrir o guarda-roupa Clique na seta para ir para a próxima atividade Clique na seta para ir para a próxima atividade Esse pijama é confortável Está na hora de escovar os dentes do seu filhote Clique na imagem da escova de dentes Clique na escova de dentes na pia para começar a escovar os dentes do filhote Arraste para escovar em círculos Arraste para escovar para cima e para baixo Arraste para escovar para frente e para trás Você conseguiu! Limpou cada um dos dentinhos Hora do seu filhote dormir Clique na imagem azul da cama Clique na cama do filhote para começar Clique na cama do filhote para começar Clique na vida Bola noite! Curma bem! Marcia STEPHAN Márchal Márchal